Pois é, eu acho que já deu pra perceber Que eu já não posso viver a vida que eu podia viver Mas é tão doloroso para me reconhecer Meu caro amigo, eu não consigo acompanhar você Não é que eu vá desmerecer a overgose de ninguém Mas é verdade que o tal do rock'n'roll morreu Eu sou feliz do que eu, meu bem Eu sou feliz do que eu, meu bem Pois bem, amor, sei que você se apaixonou Quando eu levava uma vida rock'n'roll Porém, mesmo que eu não saiba quem eu sou Eu sou o mesmo, só tenho medo de morrer de dor Não é que eu vá desmerecer a overgose de ninguém Mas é verdade que o tal do rock'n'roll morreu Antes dele do que eu, não é que eu vá desmerecer a overgose de ninguém Mas é verdade que o tal do rock'n'roll morreu Eu sou feliz do que eu, meu bem Meu bem, meu bem Eu sou feliz do que eu, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Eu sou feliz do que eu, meu bem Obrigado por assistir